Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e a nossa aula hoje é Língua Portuguesa. O roteiro de hoje. O gênero textual é biografia e em gramática vamos aprender substantivos próprios e comuns. A ortografia é gegi, gegi com g e com j. A biografia que nós vamos conhecer é de Monteiro Lobato. É escritor brasileiro, nasci em Taubaté, São Paulo. Monteiro Lobato era filho do fazendeiro José Bento Marcondes Lobato e de Dona Olímpia Augusta Monteiro Lobato. Percursor e maior escritor da literatura infantil juvenil brasileira, cursou a faculdade de Direito em São Paulo, residiu em Areias, onde trabalhou como promotor público, abandonou o cargo e foi viver na fazenda herdada do avô. Lobato passou a se dedicar à literatura infantil. Nessa época, começou a publicar os primeiros contos no jornal O Estado de São Paulo. Em 1917, criou a personagem Jeca Tatu e sua história foi publicada em Urupês. O livro trouxe a fama. Algum tempo depois, Monteiro Lobato passou a dedicar-se à literatura infantil e produziu obras de grande imaginação, entre elas, Reinação de Narizinho, 1931, que agrega várias histórias e é considerada a principal de todas as obras infantis. O Saci, de 1921, O Marquês de Rabicó, A Caçada da Onça, em 1924, Viagem no Céu, em 1932, Novas Reinações de Narizinho, em 1933 e O Pica-Pau Amarelo, de 1939. Essas histórias desenvolveram-se em um local imaginário, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, habitado por uma galeria de personagens interessantes, como Emília, Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Marquês de Rabicó, Narizinho, Pedrinho, entre outros. Monteiro Lobato morreu em 5 de julho, aos 66 anos, na capital de São Paulo. Trabalhando com o texto. É um texto extenso, porque a história é da vida de uma pessoa, né? O texto que você acabou de ler, comigo, creio eu, né? É uma biografia. Assinale a frase que explica o que é uma biografia. É o estudo dos seres vivos e suas funções? É a descrição da vida de uma pessoa? Ou é a lista das obras de um autor? Vamos ver. Então, é a descrição da vida de uma pessoa. De quem é a biografia que você acabou de ler? Vamos ver. Monteiro Lobato. De acordo com a biografia, informe. Em que obra aparece a personagem Jeca Tatu? Vamos ver. Qual é a obra de Monteiro Lobato considerada a mais importante? Reinações de Narizinho. Vamos lá. Gramática. Substantivos próprios e comuns. Aí nós vamos ver essa frase. Além de criar as famosas personagens infantis, como Emília. É uma frase tirada do texto. As palavras personagens e Emília são substantivos. Os substantivos, eles dão nome aos seres vivos, às coisas, aos lugares, dentre outros. Os substantivos comuns, eles nomeiam de modo geral seres com características comuns. Por exemplo, cachorro, homem, menina. Os próprios, eles nomeiam especificamente determinado ser. Por exemplo, vários cachorros são cachorros, mas nem todo cachorro chama-se Rex. Então, Rex é o nome específico de um determinado cachorro. Existem muitos homens, mas será que todos os homens se chamam Fábio? Não chamam. Então, Fábio é o nome de um determinado homem. E existem muitas meninas, mas será que todas as meninas se chamam Laura? Não. Então, tem Emília, tem Laura, tem Maria. Então, Laura é o nome específico de uma determinada menina. Substantivos próprios, temos que lembrar. Nome de pessoas, nome de lugares, nome específico de animais. São escritos com a letra inicial maiúscula. Procure na biografia de Monteiro Lobato e escreva. Dois substantivos próprios. Aqui nós vemos esses dois exemplos, mas no texto tem mais. Narizinho, São Paulo. O nome de um personagem e o nome de uma capital. Dois substantivos comuns. Tem muitos também, mas aqui nós escolhemos fazenda e avô. E aí a gente vai para a ortografia, que hoje é Gegi, Gegi, com G e com J. Vamos ler esse pequeno texto aqui. Tem gente que é gentil, com jeito majestoso de ser. É espalhando gentileza como forma de viver. Tem mesmo, né? Tem muita gente assim. Aqui nós temos a palavra gente, gentil, com o G. O G, mas com o G. E temos jeito majestoso, com o J. O G e G com J. E espalhando gentileza também a gente tem com G. Aí nesse caso com G. Vamos ver aqui as palavras com o G, usando o G e o G usando o J. Vamos ver algumas palavras. Gelatina. Será com o G ou com o J? Injeção. Será que é com o J ou será que é com o G? Agitado. Girafa. Gipe. Jeito. Gelatina. G. Injeção. J. Agitado. G. Girafa. G. Gipe. J. E jeito. J. Isso aqui é uma atividade que você vê que a gente lê gelatina, ingestão, com o mesmo som. Então, para você aprender a escrever corretamente essas palavras, é através de leituras mesmo, de treino. Porque pelo som a gente não consegue identificar assim, se é com G ou se é com J. É muita leitura mesmo, que aí você vai aprendendo as palavras. Aqui nós temos a nossa referência, das nossas referências. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido. Tchau. Tchau.